Ah, adivinha quem é, bestado? Paulino Baloloco, mais um vídeo top. Galera, se iniciando mais um vídeo aqui, hoje a gente vai testar a startinha, testar na maciota, né, pra ver quanto ela dá aí. Eu já coloquei aqui o regulador do painel, só que eu tô com o Mano Pedro aqui do lado, ó, na Tiger. A Tiger tá marcando certo. Então, eu vou dar meu capacete pra ele e ele vai filmar aí quanto é que dá velocidade real no painel dele, entendeu? Me acompanhando do lado. Eu vou tentar não fazer muita loucura, mas de antemão, galera, vou logo informando a vocês que o meu método de pilotagem não é indicado pra ninguém, beleza? Eu tô indo pra um lugar onde tem pouquíssimo fluxo de carro, certo? Mas mesmo assim, eu sei da responsabilidade, entendeu? E sei que não é certo fazer isso. Porém, eu quero dar um teste aí na moto. Aqui na minha cidade não tem autódromo, não tem nada do tipo aí que dá pra gente testar. Além do mais, esse tipo de velocidade não é permitida, né? Vocês sabem disso. A velocidade que eu vou colocar aqui não é permitida. Mas porém, eu assumo a responsabilidade. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Ele vai nos levar e nos trazer aí em paz. Só quero mostrar pra vocês aí como é que tá ficando a preparação. Esse motor aqui, esse motor aqui, não tá 100% pronto, galera. Ainda tem algumas coisas pra fazer. Vamos dizer que ele tá 70% pronto, beleza? Beleza? Então, tô fazendo o teste aqui, mas meio que me arriscando, beleza? Porque ainda falta fazer algumas melhorias, alguns ajustes, entendeu? Pra ficar 100%. Que não vai ficar 100%, né? Que é uma moto mexida. Mas porém, ficar assim, entre aspas, né? O negócio fica bom. Então, espero que vocês curtam aí. Deixem o like no vídeo, por favor, pra fortalecer. Quem não for inscrito, se inscreve aí no canal. Vai ter muito conteúdo chave, entendeu? Inclusive, eu tô marcando com outras motinhas aí pra gente ver se realmente a startinha vai tá andando, se não vai. Pra gente comparar, né? Minha moto, ela tá 239 cilindradas, beleza? Cabeçote feito, pistão de CRF e... mais na frente. Pistão de CRF, comando, cabeçote preparado e... biela. Biela Pino 15 também. Troquei a biela. Não sei qual foi a biela, mas se vocês quiserem ver esse tipo de preparação aqui, vocês entram lá no canal da Casa do Comando, no Mando Dilson, que foi ele quem preparou. Eu fui lá na cidade de Santa Cruz e vocês acompanham lá como é que tá o projetinho, que ele soltou o vídeo lá no canal, beleza? Então é isso. Deixa eu só botar um... um pouquinho aqui pra vocês verem no painel aqui como é que vai... vai andar, beleza? Tô com relação 15 e 34. Já tá mais ou menos marcando certo, beleza? Mas tem muita variação de quilometragem. Ainda não passei quinta, tá, galera? Já deu 140 aí sem passar quinta. Vamos fazer duas vezes. Uma eu com a câmera. Fazer duas vezes. Uma eu com a câmera, a gente volta e faz outra. Tu com a câmera. Pode ir. Vai, vai. Vai. Tem até um fluxo de carro grande ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, ela não cortou. A gente vai dar a volta. Eu vou tentar abrir Superman, tá? Porque eu sei que no Superman ela vai dar mais. Mas vamos embora. Deu quanto aí? Deu quanto aí? 152. 170. 170. 170, mas tu tava na frente, aqui deu 168, se eu não me engano. Vamos fazer a volta? Vamos, vamos. Na próxima, na próxima. Pode molar mesmo, pode molar, que ela vai mais. Aham. Aham. Ah, é que você não vai ao, vai embora, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Filé. 173. 173. Pronto. Cortou? Hã? Não. Queria que eu ia nela, pula o Superman? Hã? Queria tentar dar o Superman nela? Pronto. Vai fazer a volta? Tá, vamos. O Pedro vai tentar dar o Superman nela. É porque, galera, a gente é pesado, tá ligado? Eu tenho 120, o Pedro tem 120. Se botar um pirrete de 60kg aqui, parceiro, a moto... A moto vira um canhão. Entendeu? A moto vira um canhão. Quando a gente saiu lá da casa do comando, o Pirrá fez o teste lá. Ela deu um 71. Entendeu? O Pedro tava do lado. O Pirrá deitou no Superman. O Pirrá tinha uns 60, 70kg. E a embreagem lá tava melhor, né? Aí eu já andei uns 50km a embreagem. Ó, pessoal, rapaziada. Tamo de volta aí. Com a bala de prata de Paulinho aí. Vamo que vamo. O Bruno já ficou pra trás. Vamo que essa notinha tá pra trás, né? Só tá ainda, ó, uns 30% de ajuste. Ainda vai melhorar uns 30%. Caramba, tá caminhando pra porra, mas não que não. Vamo que vamo. Sem medo de morrer. E vai mesmo que acelera, bora. É, Paulinho. É, Paulinho. Tem um tempo super lindo, né? Tá aqui, meu Deus do céu. Vamo, Paulinho. Vamo, Paulinho. Vamo, Paulinho. Vamo, Paulinho. Caralho, pô Caralho Cortou Na metade da ladeira Quando tu chegar lá Quando tu chegar lá, tu vai ver o quanto que eu te xinguei Eu acelero a fila da puta Encosta aí, não é moral? Na moral, desliga aí por causa do barulho Desliga por causa do barulho Quando tu chega lá, tu vai ver o quanto que eu te xinguei Na metade da ladeira já tava 170, eu acelero, mano 170 no painel, pô, tá aqui 176 E eu falei, tu vai botar o peão, pô E eu nem dei um supermanzão Foi de boa, pô Pra ter ideia, eu dei 170, eu não tava no teu vácuo não, mano Tu saia, eu vai, pô Eu passava de tudo pra tu pegar É porque tá muito pesado, mano Mas galera, vocês não pensam que não diferencia Mas Paulo não tem quase 20 quilos a mais que eu, mano Então dá uma diferença do caramba Botar o peão, mano Tem condições não, pô Ela tá cortando muito rápido, pô Não, eu falei aqui no vídeo Rapaziada, tá cortando muito rápido, pô Nem dá graça Olha o tamanho da coroa Tá 15,34 Tá 15,34 Pô, véi Era pra gente ter trazido o peão, véi Que a gente parava, ajustava rapidinho Pô, véi Então no próximo vídeo aí A gente vai dar O ajuste pelo menos da tração aí Só não encerrar, só não encerrar Sei não, ainda não Bom, se inscrevam aí no canal Pelo amor de joelho E a motinha tá andando Pra porra Bom, vocês viram aí Não foi que eu fiquei? Vai, Paulinho, acelera, mano Tem no vídeo, pô Tirando a mão assim A galera aqui, viu? Eu tirando a mão E acelera, pô Acelera e tu freado na minha frente Vai, porra Bom, rapaziada É isso aí Paulinho vai terminar o vídeo de vocês agora É isso aí, galera Se inscreve aí Dá essa força Deixe o like Ainda falta fazer os ajustes Os testes O primeiro teste que eu tô fazendo na moto É agora, véi Hoje, pra você que não sabe É segunda-feira Quase três da tarde Da noite já E a gente tá assim Vamos ali só testar Ver como é que tá Exatamente Mas é isso Próximo teste Eu faço Uma cana pela Tiger Que eu tava na frente Eu fiz um 176 Mas eu tava na frente Aí a gente vai botar o pinhão aí Veja o policial A gente vai abrir o Superman Que eu tô muito louco Eu não me garanto É, fui a diferença de peso É Aí tu no Superman A moto vai-se embora Desenvolve mesmo Pronto Aí a gente vai botar o pinhão aí Fazer os ajustes Os testes E eu vou soltando o vídeo aí pra vocês Beleza? Vamos, gente Deixa o like aí Fui